Uma reunião para sanar dúvidas sobre alguns projetos em tramitação enviados pelo executivo à Câmara. Vereadores que compõem a comissão mista, técnicos e o secretário de planejamento discutiram e esclareceram alguns pontos do projeto que tratam do sistema viário básico, lei do perímetro urbano e rural e especialmente o desoneamento. A necessidade de acompanhar o crescimento da cidade, que é extremamente orgânico, ele deve seguir também com a modificação das leis e regras de maneira que elas permitam que esse crescimento, que esse desenvolvimento aconteça. O desoneamento é a regra principal que estabelece que tipo de atividade, que parâmetros urbanísticos podem ser implantados em determinada região da cidade. Isso tem que ser observado com bastante frequência porque, como eu disse, a cidade se modifica, se movimenta e a regra precisa acompanhar. A lei do perímetro urbano, por sua vez, segue a mesma linha. Se a cidade tende a crescer, é necessário observar até que ponto o perímetro urbano precisa ser observado da forma como está e de que forma ele pode avançar, mas obviamente com o cuidado de manter ali uma área de, o que a gente chama, uma área de amortecimento entre aquilo que é área urbana e aquilo que é área rural, mas não impedir que a cidade possa crescer de uma maneira ordenada e organizada também. E a lei do sistema viário, ela estabelece o planejamento das vias que hoje estão implantadas, virão a ser implantadas, de maneira a permitir a melhor mobilidade no município, casado com os investimentos que eventualmente aconteçam no território da cidade. Para o presidente da comissão mista, vereador Celino Fertrin, há uma preocupação quanto à aplicação das leis e seus resultados, para que sejam eficientes, pensando no futuro e na estruturação da cidade. Por isso, a necessidade de entender as mudanças e explicações dadas pelos técnicos da pasta de planejamento. Então, trouxemos e convidamos aqui o Poder Executivo, através do representante do planejamento, para esclarecer para nós aqui quais seriam as dúvidas, para que a gente não tivesse dúvidas, junto na hora de votar, se realmente estavam certos na questão do trabalho, da apresentação do projeto, visto realmente no mapa, e as limitações, onde foi bem esclarecido aqui, a equipe veio e esclareceu todos os fatos, os fatores, as alterações e projetos futuros. Então, estamos satisfeitos com os esclarecimentos que vieram aqui hoje, na data de hoje. E agora, a vida segue através da avaliação e os nossos pareceres da comissão mista, a qual sou o presidente, alguns vereadores como relator, como é o caso do vereador Eliseu Liberato, para que a gente possa realmente dar o nosso parecer e encaminhar para a avaliação e votação em plenário. A revisão dos projetos de lei entram na reta final, para que sejam votados pelo plenário da casa, conforme explica o relator, vereador Eliseu Liberato. Isso vai beneficiar a população de Foz do Iguaçu, porque haverão novos loteamentos, incremento de receita para o município, lançamento de IPTU dessas novas unidades de loteamentos, e também na construção civil, movimentando a área da construção civil, matéria de construção sendo vendida, gerando mão de obra e circulando serviços e mão de obra aqui no município de Foz do Iguaçu. Então, bastante importante a participação dos técnicos, das critérias de planejamento, saneando todas as dúvidas que haviam. Foram convidados todos os vereadores, infelizmente nem todos puderam participar, mas o propósito da reunião foi bastante positivo e esclareceu as dúvidas, de forma que o projeto agora segue, então, para o parecer final e depois para a leitura no plenário da Câmara e discussão e votação também.